Fala meus queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui no meu local de trabalho, um restaurante bem legal aí, aqui na rua Elvira 250, se você quiser almoçar aí, pegar um almoço bem legal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma farofa de amendoim, eu vou usar farinha de milho flocada, farinha de mandioca, salsa, o nosso carro-chefe que é o amendoim, vou usar bacon, alho, cebola. Vai acompanhar frango ao câncer, eu fiz ele em cubos, cortei ele em cubos, com dois quilos de frango aqui, está temperado. Eu vou fazer o molho ao câncer, eu vou deixar o card aí na descrição aí, já tem um frango com esse molho ao câncer aí, vai ficar muito top aí, mostro para vocês depois de pronto aí, bem legal, bem bacana, para você servir aí para os seus convidados, dá até para servir na ceia de Natal aí, bem legal. Depois eu mostro para vocês, beleza? Se vocês que é novo por aqui, se inscreve, já deixa aquele like, compartilha o vídeo aí, comenta aí também. Aqui galera, vamos selar nosso frango aqui ó, que é o de manteiga, se você não gosta de manteiga, pode entrar com azeite ou óleo. Esse nosso frango aqui que vai acompanhar o arroz de jasmin. Dá uma besuntada de amido de milho, assim ó, fica bem macio. Aqui galera, vamos fazer a nossa farofa de amido de milho, entrar com a manteiga, meia colher de alho, aqui tem umas quatro colheres de manteiga, meia colher de alho, aqui tem umas quatro aqui, colocar duas colheres de cebola também, aqui, e é bem generosa assim ó, cheia. E uma xícara bem cheia de bacon, bacon já frito aqui ó, aqui também a gente entra com o nosso amendoim ó, uma xícara também bem generosa de amendoim, aqui pessoal, vamos entrar com uma, duas xícaras bem cheias de farinha de milho, a gente entra com a farinha de milho primeiro, toque de pápica doce, esse negócio de pimenta pode ser a picante, já coloca sal aqui também. Essa farinha de milho fica aquela farofa bem crocante, é bem legal, e aqui a gente entra com três xícaras de farinha de mandioca, a gente finaliza assim ó, com salsa, vou colocar aí uma meia xícara de salsa. Então pessoal, nossa maravilha ó, a farofa de amendoim, arroz de jasmin, e um frango ao colher. O almoço pronto, só servir agora pra galera. Se você que é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, até o próximo vídeo, um grande abraço.